Olá pessoal de Arte Santa Maria, eu sou o Jonathan Machado Thinga, eu sou o Marcelo Gomes, estamos aqui para agradecer o apoio de todos, todo o pessoal de Restinga Seca, da região e também do Brasil que estão nos apoiando. Nós somos os dois brasileiros que estamos no Universitário Sucre, estamos esperando o voo para Montevideo, Uruguai, onde vamos jogar o segundo jogo da Pré-Libertadores, onde precisamos no mínimo do empate para passar de fase. Queria agradecer a todos, especialmente a família pelo apoio, muito obrigado. Um abraço e fiquem com Deus.